Olá, meu nome é Karina Benck, eu sou a monitora de crochê do projeto Geração de Renda e Inserção para Todos aqui no município de Itacoaquecetuba. Este projeto é administrado pela Associação Acalete e agora o nosso canal está totalmente de cara nova em Lima Natalino, assim como as nossas próximas oficinas. E se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, não clique de fora dessa. Como vocês já sabem, estou auxiliando a monitora Lia nas gravações das oficinas de 25 e ela continuará com vocês auxiliando nos grupos de laxar. Na oficina de hoje, faremos estes sinos com laço e folhinhas. Vamos utilizar Pincel Pituá Pincel número 6, lixado Pincel 00 para contorno Tintas nas cores amarelo ouro, sépia, vinho, vermelho vivo, vermelho escarlate, branco, verde oliva, verde pistache, caramelo, tinta dimensional com glitter na cor dourada, acripuf vermelho, diluente e também um pires. Aqui no meu pires, eu fiz uma misturinha, coloquei aqui já as quantidades, vamos misturar um pouquinho de dimensional, aqui ó, coloquei um dimensional dourado, duas pinceladas, ó, de amarelo ouro e um pouquinho de diluente. Aí, nós vamos misturar com o Pituá, nós vamos fazer uma mistureba aqui, ó, misturar bastante, deixa bem misturadinho, e nós vamos fazer uma sombra no nosso desenho, pra nossa sombra ficar com brilho, ó, tá bem misturadinho. Só que aí, ó, eu vou tirar todo o excesso no meu paninho, e vou deixar o pincel, ó, quase seco. E aí, eu vou começar a fazer a sombra no meu desenho. Deixa eu tirar aqui, ó, mostrar pra vocês aqui, ó, já transferi o meu desenho. Então, eu vou fazer, ó, aqui nos cantinhos, ó, uma sombra bem levinha, e aí a sombra vai ficando com brilho, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, ó, tá vendo? A sombra vai ficando com brilho. E não precisa fazer uma sombra em volta do desenho todo, só em alguns cantinhos, ó. Eu vou começando aqui mais escuro, e depois, ó, eu vou levantando o pincel, pra sombra ficar mais clarinha. Então, eu vou fazendo em volta, nos cantinhos do desenho. Eu vou adiantar a minha sombra, e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já fiz a minha sombra. Dá pra ver que fica uns brilhinhos, né, ó. Vai mexendo a posição, ó, dá pra ver que tem uns brilhinhos. E aqui, ó, eu não chego com a sombra toda em volta do desenho. Coloco só nos cantinhos, ó, escureço bem próximo do desenho, e venho descendo com a sombra mais clarinha. Então, agora, nós vamos preencher o laço. Então, eu vou pegar aqui, ó, vermelho. Vou pegar o vermelho escarlate. E vou preencher. Vou começar aqui nessa fita, ó. Nessa parte da fita. Então, eu vou preencher essa fita aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente. Preencho com vermelho escarlate. E aqui, ó, onde tá próximo ao sino, ó. Eu já deixei até um espacinho. Eu já jogo o vinho. E já esfumaço pra baixo, ó. Jogo e esfumaço. Porque aqui a gente tem que colocar uma sombra, porque essa parte do laço tá por cima da fita, ó. Então, eu jogo aqui e já esfumaço, escurecendo essa parte. Ok? Agora, eu vou preencher o restante, ó, com vermelho escarlate. Aqui nessa voltinha, ó, também tem uma sombra. Então, eu já jogo um pouquinho do vinho, ó, fazendo a curva, jogando pra cima. Ó, jogo e completo com o vermelho escarlate, ó. Jogo e completo. Então, aqui eu vou preencher com vermelho escarlate. Essa ponta aqui também. E vou acentuar um pouco essa sombra mais escura com o vinho aqui, ok? Então, aqui, ó, escureci embaixo da dobra da fita, joguei pra cima. E passei um pouquinho do vinho aqui, ó, só desse lado. E um pinguinho aqui desse lado, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, ela tá virada. E aqui, essa parte é mais escura. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo, que é um pouco mais claro. E aí, eu vou acentuar essa parte aqui, ó. Vou fazer um pouquinho aqui, ó. Fica bem sutil, mas é pra gente não usar o branco, ó. E aí, eu vou, tipo, contornar esse lado. E aí, eu jogo aqui pra dentro, ó. Jogo um pouco. Pra dar uma iluminada nessa parte, sem usar branco. Ok? E aqui também, ó. Desse lado, vermelho vivo. Quem tiver o vermelho fluorescente, também pode estar usando. Tá? Ó. Jogo aqui. E põe um pouquinho aqui no meio, ó. E faço esse movimento. Ó, vou invadindo, ó, onde tava o vinho. Certo? Só pra dar uma iluminada. Então, agora, eu vou fazer todo esse laço da mesma forma. Então, vou pegar primeiro o escarlate. Ó, vou preencher toda essa parte com o escarlate. Tá? O laço inteirinho, ó. Toda essa parte aqui, ó. Tudo isso vai ser preenchido com o escarlate. Depois, as áreas de sombra. O que são as áreas de sombra? Tudo que tá por baixo. Então, pintei isso aqui com o escarlate. Aqui, ó. Essa partezinha, ó. Tá por baixo. Então, eu vou dar uma sombreada com o vinho. Aqui tá por baixo. É a dobra do laço. Então, isso aqui, eu vou escurecer com o vinho. Aqui, ó. Essa parte tá por cima dessa. Ó, vou dar uma escurecida aqui com o vinho, ó. Vou dar uma marcadinha aqui pra vocês verem, ó. Tudo que tá por baixo recebe sombra. Tudo que tá por cima recebe luz. Então, aqui, ó. Por baixo desse, pouquinho de sombra. Ó, esse aqui tá por cima. Essa aqui é uma dobra. Aí, ele vai ter um pouco de sombra, cor de vinho aqui. Então, eu vou tá preenchendo todo o meu laço e já volto com vocês, ok? Então, pessoal, aqui eu já terminei o meu laço. Preenchi com o escarlate e fiz os contornos com o vinho escurecendo em cada cantinho que tá por baixo. Agora, eu vou pegar o vivo e vou iluminar aqui, ó. Vou jogar aqui no meio, ó. E vou dar uma iluminada. Aqui no meio, ó. Dou umas pinceladas aqui no meio. Ó. Como se eu tivesse iluminando com o branco, ó. Quando a gente joga uma tinta escura e depois a gente faz a luz com o branco. Só que agora eu tô fazendo com o vermelho vivo. Aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Que essa área é mais escura. Vou dar uma luzinha só aqui nesse miolinho, ó. Só nessa partezinha aqui, ó. Vou rodando o pincel, ó. Aqui dentro, ó. Já tá quase seco, ó. Fica bom pra iluminar aqui. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Jogo aqui, tá? Então, vou iluminar aqui, ó. Essa parte também, ó. Jogo. E rodo o meu pincel, ó. Um pouquinho mais, que já tá secando, né? Ilumina até aqui embaixo, ó. Um pouquinho aqui também, ó. Só nessa partezinha. Aqui não, ó. Ilumina aqui. E... Aqui, ó. Nesse miolinho, um pouquinho. Tudo com vermelho vivo. Ou se você tiver o vermelho fluorescente, também pode ser. Certo? Depois que eu fizer isso com o vermelho vivo, eu ainda vou pegar o vinho novamente e vou fazer as ranhuras aqui, ó. As dobrinhas do laço, ó. Faço e dou uma esfumadinha, ó. Pra não ficar tão carregado de tinta, ó. Aqui, nessa parte, ó. Também, ó. Duas dobrinhas. Não precisa ficar tão fininho. Isso aqui é como se fosse a dobra do laço, né? E aqui também, ó. E aqui. Então, agora, esse laço, ele tá quase pronto. Agora, é só questão de detalhe, ó. Se você gostar do seu laço só vermelho, ele tá pronto. Agora, se você quiser fazer alguma gracinha a mais, passar um dourado, um brilho, um prata, passar um glitter vermelho, né, fazer um xadrez, eu vou fazer um detalhezinho aqui com o pincel zerinho mesmo. Eu vou pegar o zerinho, a tinta branca, e vou fazer um detalhezinho aqui, assim. Tá fazendo bem fininho. Como se fosse um xadrez. Só que não na fita inteira. Um só. Esse eu tenho que tá bem fininho. Pegar só na pontinha a tinta. Você pode colocar dois risquinhos, três risquinhos. Colocar um pouquinho mais de diluente na tinta. Pra ficar mais molinho. A tinta tem que tá bem molinha. E o pincel tem que tá bem fininho. Pega bem na pontinha. E fazendo... Ó, já mudou. Pra lá, pra cá. Se fosse um detalhezinho... Peguei muita tinta, ó. Tem sempre que pegar só... A pontinha do pelinho do pincel. Ó. Então, eu vou tá fazendo esse trabalho em todo o meu laço, e já volto com vocês. Então, pessoal, olha como ficou o meu laço. Com os detalhes. E aí, vocês podem usar a criatividade de vocês e inventar outros tipos de detalhes aí. Pode ser com glitter, com pincel zerinho mesmo. Tá bom? E agora, nós vamos para o sino. Então, eu vou pegar aqui meu amarelo ouro. E vou preencher essa parte aqui do sino. Preencho. Aqui. Tá quase seco, mas toma cuidado pra não passar o amarelo no vermelho, senão vai ficar laranja, né? Se não tiver muito bem seco, aí já vai ficar alaranjado aqui do lado, né? Aqui, ó. Eu não vou pintar os dois de uma vez só, porque... Senão vai secar muito rápido e não vai dar pra gente dar um acabamento. Então, eu vou pintar primeiro um lado do sino, fazer o acabamento, pra depois tá fazendo o outro. Então, aqui, ó. Pintei essa parte. Vou pegar um pouquinho do branco. E vou dar uma iluminada aqui. Ilumino aqui. Esfrego bem, mesclando bem a tinta. Agora, eu vou pegar o caramelo e vou escurecer aqui o cantinho, ó. Esse sino tá por cima desse. Então, eu venho aqui, ó. E escureço. E já vou esfumaçando aqui, ó. Aqui. Jogo pra cá. Um pouquinho mais aqui no cantinho, ó. Dou uma esfumaçadinha. Aqui perto do outro sino. E rebola o meu pincel e vou invadindo aqui onde eu dei a luz. Bem de leve, pra não cobrir a luz. Certo? Vou passar aqui nessa lateral um pouquinho também, ó. Reforço os cantinhos. Ok. Agora, eu vou pegar um pinguinho do sépia, bem pouquinho mesmo, e vou colocar aqui no cantinho. Ó, bem pouquinho. E vou jogar pra dar mais um escurecido. Aqui e aqui em cima, ó. Bem pouquinho. Não precisa ser muita tinta, ó. Aqui, ó. Limpar o pincel. E só com o pincel sujo, eu jogo aqui pra dentro, ó. Aqui em cima, a mesma coisa, ó. Jogo pra dentro. Ok? E só desse lado. Agora, eu vou preencher com o amarelo. Aqui dentro, ó. Ele tem esse desenho aqui, ó. Esse triângulo. Mas eu vou passar por cima de tudo. Então, eu vou preencher toda essa parte aqui também, ó. Tudo de amarelo e já volto com vocês. Terminei de preencher. E agora, eu vou pegar o caramelo. Vou passar aqui do lado, ó. Aqui. Aqui. Não é muita tinta. Aqui, ó. Na viradinha. E jogo aqui pra baixo. Já vou tirando toda a tinta do meu pincel, ó. E vou limpando o pincel aqui, ó. Vou esfregando, ó. Aqui também. Aqui também. E aqui, ó. Tem um pedaço desse cino que tá embaixo desse. Então, eu vou dar só uma puxadinha aqui, ó. Um pouquinho de tinta. Um pouquinho de tinta. Jogo pra dentro. Esfumaço bem. Aqui. E aqui. Aqui. E agora, eu vou pegar o sépia novamente, e vou escurecer aqui, ó, que tá por baixo do outro sino, ó. Esfrego, e vou jogando pra dentro. Pouca tinta, e vou jogando pra dentro. Aqui no cantinho também, ó. Aqui, ó, em volta. E agora, aqui por baixo também, ó. Aqui a gente vai escurecer mais. Aqui desse lado também, ó. Escurecer um pouco mais. Esfrego bem essa tinta. E aqui perto da bolinha aqui, ó, do badalo, né, ó. A gente vai escurecer. Puxa. Puxa. Pinto a bolinha também de amarelo, ó. Vou pintar ela toda de amarelo. Aqui. Assim. Vou pegar um pouquinho do caramelo. Vou jogar aqui desse lado, ó. Jogo pra cá, ó. Pincel inclinado, ó. Pra lá. Limpo meu pincel. E agora, eu vou pegar branco. Pouco branco. Não é muito. E vou jogar ao contrário, ó. Vou passar aqui e jogar pra cá, ó. Ao contrário. Eu dou uma passadinha aqui, ó. No contorno. E depois, ó. Jogo. Pra cima do caramelo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou jogar aqui, ó. E vou iluminar essa parte. Ó. Ilumino aqui. Um pouquinho mais, ó. Jogo. Esfrego aqui, ó. Ilumino. Ilumino um pouquinho aqui, ó. Vem de leve. E um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Vou passar só um risquinho, ó. Com o pincel número seis mesmo, ó. Dá pra fazer. Mas, se vocês quiserem, pode fazer com o pincel zerinho. Ok? Então, agora, ó. O sino tá pronto. Se vocês quiserem deixar assim. Tudo bem. Mas, a gente pode tá fazendo um detalhe com o glitter dourado. Então, eu vou tá fazendo aqui, ó. Aquele zigue-zague que tava aqui no desenho. Eu vou tá passando ele com dourado, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce e sobe. E aí, eu ainda coloco um pontinho aqui, ó. Um pontinho de brilho aqui, um aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. Posso passar uma risquinha pra cá. E uma risquinha pra cá. Então, isso aqui, ó. Vai de acordo com o gosto de cada um de vocês. Ok? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa folha aqui de baixo. Ok? E depois, eu termino o meu outro sino. Então, vamos lá fazer a folha. Vamos usar verde oliva e verde pistache. Vou pegar o verde oliva e vou fazer um risco aqui no meio da folha, ó. Pegando aqui no pezinho e vou subir aqui, ó, o riscado. Vou jogar, ó, meio bagunçado pra lá. E vou fazer essa ponta dele, ó, mais ou menos que um contorno, ó. Lembrando que essa folha, ela é espinhudinha, ó. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. É um contorno deixando as pontinhas. Pra cá, ó, a mesma coisa. Eu vou jogar, ó, um pouco. E já vou vir com o pistache. E vou jogar aqui, ó. Vendo a ponta. Jogando. Não vou misturar muito. Vou só jogar mesmo, ó. Tá? Não é pra esfumaçar muito. É pra jogar do jeito que ela fique meio riscada mesmo, ó. Tá vendo que ela tá ficando com alguns risquinhos? Aqui também, ó. Eu vou passar o pistache fazendo o contorno, ó. Coloquei o pincel aqui, ó. Fiz um contorno pra lá. Aqui, ó, como essa tá por baixo, eu vou passar um pouco do oliva, que é mais escuro, ó. Pra formar aqui a sombra, ó. Jogo aqui, ó. E completo, ó, com o pincel sujo mesmo. Tá sujo de oliva. Eu já venho jogando o pistache pra cima, ó. Tô jogando com o pincel de lado, ó. Ok. Agora eu vou pegar o branco. Vou pegar o branco bem molinho. Desse lado aqui, ó, eu vou passar o branco, ó. Eu vou encostar aqui e dar uma pincelada, ó. Aqui, ó. Faço tipo um contorno e dou a pincelada. Puxando, ó. E deixando ela bagunçada, ó. Passo e jogo pra dentro, ó. Deixando ela bagunçada. Sem esfumaçar direito, tá? Aqui, ó, eu vou vir assim, ó. Bati, bati. Ó, dei quatro batidinhas. Agora, essas batidinhas, eu vou dar uma pincelada. Aperto e puxo. Ó, aperto e puxo. Ó. Certo? Pra ela ficar riscadinha, ó. Aqui, ó. Onde eu apertei, eu dou uma puxada, ó. Apertei, dou uma puxada. Certo? Ó. Agora, eu vou pegar... Ajeitar as pontinhas com o verde oliva. Dou mais ou menos uma contornada, mas eu não vou contornar da ponta até a outra ponta, ó. Eu acerto a pontinha, venho até a metade. Acerto a pontinha, venho até a metade, ó. Assim. Aqui, ó. Acertei a pontinha, venho até a metade. Essa pontinha aqui, ó. Não vou vir até aqui. Aí, acerto aqui a pontinha, desço até a metade, ó. Acerto aqui a pontinha, desço até a metade. Eu deixo bem pontiagudinho aqui, ó. Tá? O miolinho da folha, eu vou pegar o sépia, vou subir aqui, ó, o risquinho, ó. Faço um risquinho. E aqui, ó, nesse vãozinho, onde não tem o branco, eu subo. Ó. Três risquinhos pra um lado. Ó. Dois risquinhos pro outro. E essa vai ser a nossa folhinha, tá bom? Aqui faltou mais uma pontinha, ó. Desci aqui, desci aqui. Certo? E depois que a gente tiver feito todas essas folhinhas, nós vamos pegar o sépia e vamos fazer alguns galinhos, ó. Galinhos tremidinhos, ó. Um aqui, um saindo daqui, ó. Não precisa colocar tanta tinta, ó. Vou terminar essa folha e eu vou fazer um galinho saindo daqui. Ó. Certo? E aí, nesse galinho, eu ainda posso pegar um pouquinho do vermelho escarlate. E posso pegar o cabinho do pincel e fazer, ó, bolinhas. Olha que delicado que fica. Certo? Então, eu vou agora fazer mais uma folha pra vocês verem, tá? Deixa eu aproximar mais aqui. Vou fazer mais uma folha. Aqui também é uma parte do laço, tá, pessoal? Eu vou fazer mais uma folha pra vocês verem. E depois eu vou finalizar o meu desenho, tá? Porque esse sino eu vou fazer igualzinho a esse, tá? E as outras folhinhas são todas iguais. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu só vou finalizar. Então, deixa eu fazer mais uma folhinha pra vocês verem direitinho. Começo com o verde-oliva. Ó, peguei verde-oliva. Vou subir aqui, ó, no meio da folha. Subi, ó. Joguei pra um lado. Ó, tinta virada pra fora. Fiz o contorno aqui, ó. Contornei. Ó, contornei. Já posso pegar aqui o pistache. Com o pincel sujo mesmo, ó. Jogo o pistache invadindo o oliva, ó. Peguei aqui, ó. Tá tudo misturado no pincel. Ó. Jogo invadindo, ó. Dando aquela riscadinha, ó. Aqui do ladinho. Misturando. Agora, do outro lado. Aqui, ó. Onde tem sombra. Coloco o oliva. Vou jogando. Acerto bem direitinho aqui embaixo do sino, ó. Acerto com o oliva. Venho aqui na ponta, já com o pistache. Jogo pra dentro. Novamente o oliva. Jogo pra cima. Aqui, essa folha, ela está por cima. Então, eu vou, ó. Com o pistache. Não esquecendo de fazer as pontinhas, ó. Deixá-las pontiagudas. E jogo. Tentando deixar arranhado pra cima do oliva, ó. Deixar bagunçada a tinta, ó. Não precisa ficar esfumaçando muito, tá bom? Agora, vamos ao branco. Lavar aqui meu pincel. Pego o branco. Ó. Desse lado. Vou vir lá de baixo. Apertei um, dois, três. Puxo pra cima. Aqui, ó. Puxo pra cima. Inclinadinho. Puxo pra cima, ó. Aperto o pincel e puxo. Aperto o pincel e puxo. Aqui nessa lateral, ó. Como se fosse um contorno. Apertei e puxei até a pontinha. Ó. Apertei e puxei até a pontinha. Depois, eu pego e dou aquela pincelada de puxada pra baixo, ó. Ó, deixando a pincelada, ó, bagunçada. Não vou esfumaçar a pincelada, tá, ó? Apertei e puxei. Tá? Só bagunçada. Pego o pincel zerinho, verde oliva, e arrumo as pontinhas, ó. Desço até a metade. Aqui na pontinha, desço até a metade. Ó. Arrumo a pontinha. Aqui desse lado, ó. Arrumo a pontinha. Aqui. Ok? Miolinho da folha. Sépia. Vamos, ó. Dar uma... Uma tremidinha. Onde não tem o branco, ó. Vou colocar dessa vez, dois pra cá. E vou colocar três pra cá, ó. Coloquei aqui. Vou colocar um mais embaixo. Ok? Então, assim serão as nossas folhas. Agora, eu vou terminar o meu aqui, ó. Terminar essa parte do meu lacinho. E já volto trazendo o nosso desenho, só pra gente acertar alguns detalhes, ok? Então, pessoal, finalizei aqui as minhas folhas, o meu sino, a fita, e coloquei os detalhes das bolinhas aqui com o cabinho do pincel, ó. Os galinhos feitos com sépia, ok? Essas bolinhas que eu fiz com o cabinho do pincel e a tinta vermelha escarlate, vocês também podem estar fazendo com o Acre Puff vermelho. Agora, pra finalizar o meu pano, eu vou escrever Feliz Natal aqui nas laterais, ó. Então, vou colocar aqui inclinadinho. Feliz Natal. Eu deixei um espaço aqui na minha barra, poderia estar escrevendo aqui também, mas esse espaço eu deixei pra colocar uma aplicação de tecido, né? Aqueles tecidos natalinos mesmo. Então, eu vou escrever aqui o Feliz Natal e estará pronto o meu pano natalino. Então, finalizei com o Acre Puff vermelho, escrevi aqui, ó, Feliz Natal. E está pronto o nosso sino com laço vermelho e folhas. Essa foi a nossa oficina de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima! Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.